Atualmente, o WhatsApp ocupa o lugar de mensageiro mais usado no Brasil, com 120 milhões de participantes somente por aqui. No entanto, muitas funções do app já eram velhas conhecidas de quem usava o iSeq no PC. Outras como o som de toque-toque-toque e quando um contato ficava online, ou o famoso O.O.O. que avisava sobre a chegada de uma nova mensagem, ainda despertam saudades em usuários mais nostálgicos. WhatsApp ou iSeq é quem vence a batalha, foto, arte, tech e tudo. A seguir, relembre os recursos que já existiam no iSeq e que ainda são utilizados pelo WhatsApp atualmente. Maneira de encontrar contatos O WhatsApp permite adicionar contatos por meio do número do celular, mas o iSeq também usava uma numeração para identificar as contas. Cada pessoa cadastrada no serviço ganhava um iSeq, lembra desse nome? Sigla para o Universal iSeq Number, uma ideia incrível para uma época em que nem todos tinham uma conta de e-mail. Para incluir alguém em sua lista de contatos, bastava pedir ou informar o seu iSeq. O iSeq permitia incluir novos usuários através do WinFoto, Reprodução, Apache, inicialmente, o modelo facilitava a forma de encontrar pessoas. Porém, conforme a aplicação foi ganhando novos usuários, maior foi ficando a combinação de dígitos e, assim, mais difícil de recordá-la. O número universal do iSeq deixou de ser gerado em 2010, mas quem ainda se recorda do seu tem a opção de usá-lo na versão atual da aplicação. No WhatsApp, o usuário pode inserir uma frase de 130 caracteres exibida abaixo do nome para informar o que se está fazendo ou passar uma mensagem. O recado Esse recurso, no entanto, não é novidade. Ele já existia no iSeq de maneira mais elaborada e tinha o nome de status. Além de informar a sua disponibilidade, ou seja, se estava online, ausente ou ocupado, era possível ainda incluir uma frase que na maioria das vezes acabava sendo o trecho de uma canção. Possibilidades de status no iSeq Foto, divulgação, iSeq No início dos anos 2000, o software ganhou um plugin do player Winamp e era possível exibir aos contatos, no lugar das frases, as músicas que estavam sendo ouvidas no PC naquele momento. E não foram poucos que usaram o recurso para mandar indiretas para o crash ou rival da época. Atualmente, muitas pessoas procuram por uma maneira para ficar invisível no WhatsApp. Apesar de não existir de forma nativa no mensageiro, a função pode ser obtida por meio apps de terceiros. Como ficar invisível no WhatsApp Web e esconder o status online e o iSeq Por sua vez, contava um recurso próprio para não ser notado. Os usuários podiam, inclusive, optar por ficar sempre visível apenas para pessoas com quem realmente gostaria ou precisava conversar. Conversas em grupo no iSeq Foto, reprodução, de Ocites Em sua época de ouro, o iSeq tinha tétis em grupo com um visual que remete aos dos bate-papo IRC, no qual era possível ver o que os outros usuários digitavam em tempo real. Além disso, os participantes podiam enviar ações predefinidas e enviar sons, bem como escolher a cor do fundo, o tipo da fonte que seria usada na conversa, entre outras várias opções. Os grupos do WhatsApp contam com uma interface bem diferente, e não é possível saber o que um amigo está digitando até que a mensagem seja enviada. Recentemente, as conversas em grupo ganharam uma série de novidades para aprimorar o controle de administradores, além de passar a permitir a criação de descrições. Usa de emojis e a prévia dos GIFs pop e a pedir imagens no iSeq, foto, reprodução, messenger.es. Já nos idos anos 2000, o iSeq buscava ampliar as maneiras para os usuários se expressarem. Por isso, disponibilizava emojis que, na época, eram chamados de Smiles para serem usados nas mensagens. Anos depois, o serviço lançou ainda o que poderia ser chamado de pai dos GIFs. Ao clicar sobre uma das opções, uma animação enorme ocupava a tela do usuário e da pessoa com quem ela conversava, o que rendia bons sustos. Hoje, o WhatsApp permite o compartilhamento de GIFs e stickers via Gipboard para personalizar suas conversas. Como enviar GIFs no WhatsApp e compartilhamento de arquivos e contatos Uma das funções mais interessantes do WhatsApp é a possibilidade de compartilhar vídeos, fotos, documentos, links, entre outras opções, facilmente. Mas os saudosistas de plantão provavelmente se lembram que o velho iSeq também permitia enviar itens para os amigos. Dentre eles, arquivos, mensagens de voz, cartões comemorativos, páginas da web e até mesmo contatos. Compartilhamentos feitos no ICQ, foto, reprodução, tripode, a internet precária da época fazia com que a transferência de um simples texto do Word levasse muito tempo, mas a verdade é que ninguém ligava muito para isso, a não ser que a conexão caísse no meio. Além disso, com o programa, o usuário conseguia enviar o mesmo conteúdo para vários usuários de uma única vez, recurso também adotado pelo WhatsApp. Como enviar um vídeo grande pelo WhatsApp desde a época do surgimento do ICQ, já é possível evitar os contatos indesejados. Brigou com um amigo ou viu que a paquera não ia dar em nada, bastava enviar a pessoa para a Ignored List. Seria o mesmo que bloquear alguém no WhatsApp. Mas o programa para o Windows tinha ainda outras opções de fuga como ficar invisível para todos ou selecionar indivíduos específicos que não pudessem ver o real status. Vale lembrar que o ICQ ainda existe e conta com uma série de recursos para bater de frente com os principais mensageiros do mercado. Atualmente, está disponível em versões web para Windows, Macos, Linux, Android e iPhone e iOS. Dicas para saber se você foi bloqueado no WhatsApp.